Como as mudanças do clima afetarão a floresta amazônica, a sua biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que ela fornece à humanidade? É isso que o Amazon Face busca responder. Ele é o programa científico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e conta com o apoio do Reino Unido. Sua estrutura é montada em zona florestal, a 80 quilômetros de Manaus. Aquilo que se faz em laboratório nós estamos fazendo em campo, através de anéis. São seis anéis que reúnem 16 torres de 35 metros de altitude para que a gente simule a emissão de dióxido de carbono. Que está aqui em liquefeito para depois ser injetado na floresta amazônica e a gente medir para poder perceber em 10 anos o que é que significa com esse ecossistema. Então, se antecipar o fenômeno do aquecimento global e fazer com que a gente, a partir disso, possa tomar decisões na perspectiva da descarbonização. Ministros de países do G20 conheceram essa tecnologia de perto durante a agenda do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação. A visita teve tudo a ver com o debate proposto pelo Grupo de buscar soluções para um desenvolvimento justo e sustentável. Eu vi que está aberto a possibilidade de termos cá também investigadores. investigadores, portanto, vamos estudar essa possibilidade de termos também cá investigadores angolanos a poderem beber desta experiência.